Relatório que mostra alta de 22% no desmate tem data anterior, a COP26, ONGs apontam escândalo e omissão. Taxa divulgada pelo governo federal é a maior em 15 anos, mas governo prometeu zerar o desmatamento ilegal até 2028. Assista agora em Últimas notícias O documento divulgado nesta quinta-feira, 18, que aponta uma alta de 22% no desmatamento da Amazônia entre 2020 e 2021, tem a data de 27 de outubro de 2021, dias antes do início da 26ª Conferência do Clima da ONU, a COP26. Entidades e ambientalistas alegam que jornalistas e outros participantes da conferência chegaram a pedir o número durante o evento, mas sem resposta do governo federal. O Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial, Sindicite, disse que eram números muito aguardados. Mas, neste evento em Glasgow, os números do Brasil não apareceram. Jornalistas especializados buscaram informações com membros do governo brasileiro e foram informados que o PRODES ainda não tinha concluído o seu relatório anual. Pura mentira, apontou o Sindicite em nota. Após a divulgação do PRODES, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse que só teve contato com o dado hoje. O papel do Brasil foi buscar um consenso na COP26. Temos que fazer que o mundo mude a forma de desenvolvimento econômico. E durante essa conferência S, não foi o tema mais relevante. O foco da reunião é fazer uma transição justa para uma economia baseada em energia renovável, afirmou o ministro. João Paulo Capobianco, membro da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, e ex-coordenador do Plano de Prevenção e Controle ao Desmatamento da Amazônia, 2003 a 2008, aponta que a omissão dos dados de desmatamento durante a COP26 é um escândalo. Há um duplo escândalo que deve ser considerado. O primeiro é o fato de que a nota divulgada pelo INPE é do dia 27 de outubro, ou seja, anterior à Conferência do Clima. Trata-se da primeira vez em que o PRODES não foi divulgado antes ou durante a COP. Abre aspas. Afirma Capobianco. O governo federal foi a Glasgow já ciente da taxa de desmatamento, mas, ainda assim, não a informou para as Nações Unidas. Preferiu falar sobre outra métrica, o DETER, que apontava uma leve redução no desmate, completou. O secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, também reforça as críticas. Abre aspas. Isso aqui não é número de desmatamento, é prova de um crime. É um governo que tem um plano de destruição. E o plano de destruição deu o resultado. E o resultado é a gente ver a floresta sendo exterminada dia, a dia diante dos nossos olhos. Fecha aspas. Disse Astrini. A alta na taxa de desmatamento está em desacordo com as promessas apresentadas pela Comitiva do Brasil na 26ª Conferência do Clima em Glasgow, a COP26, na Escócia. Já no primeiro dia do evento, que ocorreu entre 1º e 13 de novembro, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciou que o Brasil deverá zerar o desmatamento ilegal em 2028. A meta anterior estipulava 2030. As medidas foram anunciadas para implementação apenas a partir de 2022, o que coincide com os números que o Ministério já tinha em mãos. A área desmatada foi de 13.235 quilômetros quadrados entre 2020 e 2021, número 22% maior do que os 10.851 quilômetros quadrados registrados entre 2019 e 2020. Já o diretor executivo da WWF Brasil, Maurício Voivodic, explicou que a tendência de aumento na área de desmatamento, se não for revertida, levará a floresta amazônica ao ponto de não reversão, dando início a um processo de degradação acelerado. Abre aspas. Se isso acontecer, o Brasil deixará de contar com os serviços ambientais vitais que ela presta, como o armazenamento de carbono e a regulação do regime de chuvas do país. Fecha aspas. Afirmou Voivodic. O especialista da WWF disse ainda que manter a floresta em pé é essencial para que o Brasil consiga atingir a meta do Acordo de Paris, que prevê limitar o aumento da temperatura média do planeta em até 1,5 graus até o fim do século. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Veja também essa notícias que podem ser do seu interesse.